Oi gente, se vocês tem aí na sua casa uma calça daquela assim muito baixa, como essa aqui, nem zíper ela não tem, olha só vocês, muito baixa mesmo, não sei como as pessoas usam essas calças, né? Então, eu tenho uma ideia e queria mostrar pra vocês, fica aí comigo. Olha, primeiro, ela deu pra eu cortar um pedaço aqui na barra, eu cortei um pedaço na barra, vai ficar um pouquinho mais curta assim, vai ficar no tornozelo, tô usando assim, então eu cortei, tirei um pedaço aqui da barra, fiz um pequeno coisinho aqui, que eu vou mostrar pra vocês, depois a gente tem que sumir com essas emendas aqui também, e só que ainda vai ser pouco ali, porque ela é muito baixa, então eu desmanchei aqui, olha, o meio da perna aqui, olha, desmanchei um pedaço e não preciso muito, olha, e vou fazer isso aqui, olha, aqui no gancho, olha, tá vendo? Ela não tem zíper, tanto que ela é baixa, tanto que o zíper dela é curtinho, então ela vem aqui, olha, o gancho dela, aí eu desmanchei esse pedacinho já pra adiantar, e vou fazer isso aqui, olha, eu vou descer, vou passar a costura até mais embaixo aqui, olha, tá vendo? Então eu vou conseguir aqui uns 3 centímetros a mais aqui, descendo ela. Aí na parte de trás aqui, da mesma forma, eu tenho que desmanchar um pedaço aqui, que a perna tem que unir uma com a outra, tem que ficar igual. Vou desmanchar aqui, olha, vou desmanchar aqui, a parte de trás, vou mostrar pra vocês. Então eu já desmanchei aqui, olha, que é essa parte de trás aqui, então eu vou fazer isso, olha, eu vou puxar ela, eu vou puxar ela aqui pra baixo aqui. Lembrando que a gente só pode fazer isso aqui se a calça não tiver muito justa, porque vai puxar um pouco na perna. Vou virar aqui do avesso, pra vocês verem, ó. Aqui eu vou descer a costura até mais embaixo, que é uns 2, ali dá uns 3 centímetros. Aqui eu vou fazer do mesmo jeito, vou puxar a costura até mais embaixo aqui. De acordo que a perna depois vai unir uma com a outra, e vai dar certo, ó. Então o tanto que eu tirei, o tanto que eu tirei daqui, eu tiro daqui. Eu vou passar essa costura, e depois volto com o 3 ponto da calça. Eu vou passar essa costura, ó. Aqui eu passei a costura, eu vou cortar, passar o overlock aqui também, aí eu viro aqui, vai ficar mais ou menos isso, ó, vai ficar. Eu vou, aí eu volto com três pontos, três pontos aqui, ó, e atrás do mesmo jeito, ó, eu volto aqui, aí eu ajeito aqui direitinho, ó. Passo o ferro e volto, e vou voltar o cresponto aqui. Então aqui já deu pra aumentar ela bastante, três, quatro centímetros, eu já aumentei ela. E depois é só fechar a perna de volta. Já dá pra subir um pouco, mas ainda é pouco, porque ela é muito baixa. Depois eu costuro, depois que eu crespontar, mas eu vou passar o overlock primeiro. Então, a minha ideia é essa aqui, aí eu fiz um coisinho, né, de, do, da parte que eu tirei lá na perna, igual eu falei pra vocês. Aí eu vou prender esse coisinho aqui. E aí eu vou aumentar ela, e dá pra usar. Vou passar em volta tudo, aqui, depois, pra ver se vai dar certo, vai. Então eu vou passar a costura aqui, depois eu faço o acabamento aqui. E por enquanto eu vou passar a costura pra vocês. Então eu vou passar a costura aqui, então eu vou passar a costura aqui. Então eu vou passar a costura aqui. E aí eu vou passar a costura aqui. Então é isso aqui No rumo aqui do botão Não tem como eu passar Porque a máquina não passa aqui Mas eu vou dar uns pontos aqui A mão Ó Faço o acabamento aqui Ó Vou botar aqui pra vocês verem Aí eu vou fazer o acabamento aqui Se quiser pode pôr um botão aqui Ou só Um pochetinho Assim Aqui em cima Pode bater ilhóis Ó Pra ficar combinando aqui Com os desenhos da calça E dessa forma Eu vou prender aqui O gancho Aí já deu pra aumentar Ela bastante Agora Agora ela vai ficar boa O pós dela agora Ficou bem mais alta Vem? Pode pôr um botãozinho aqui Ou pode puxar um pochetinho E bater o zico Porque aqui ficou com emenda Pode bater ilhóis aqui nas emendas Que nem vai ver Então essa é a minha ideia Pra vocês Aumentar aquela calça Essa calça aqui é uma calça boa Nova ainda Pra vocês Mas nem zíper não tem Pra vocês aproveitar A calça de vocês aí em casa Um grande abraço Se vocês tiver gostado Eu peço que se inscreva aí No meu canal Se quiser fazer o curso completo Eu deixo um link aí embaixo Pra vocês darem uma olhada Abraço pra vocês Tchau